Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou o servidor público, sou o policial civil. Galera, nesse início de madrugada, de sábado, eu aqui futucando meus materiais e dando início a mais uma madrugada de estudo, eu comecei aqui a refletir comigo próprio o que eu não faria mais, que eu entendo como errado hoje, nos meus estudos para a Polícia Rodoviária Federal. Eu hoje sou policial civil, eu não tenho mais vontade de fazer concursos estaduais, muita gente pergunta para mim, por que você não foi para o Rio de Janeiro, por que você não foi para a Brasília fazer a Polícia Civil, a Polícia Penal de Brasília, a Polícia Civil do Rio? Cara, eu não tenho mais vontade de fazer concursos estaduais, eu só quero a Polícia Rodoviária Federal. Vou fazer dia 5 de novembro o concurso da Polícia do Senado Federal, mas você sabe que é um concurso extremamente difícil, tem muita gente extremamente preparada para esse concurso, pessoal que já vem de longa data, às vezes de uma década estudando para esse concurso, então vou fazer mesmo para testar nível e para participar desse grande evento. Mas o meu objetivo é Polícia Rodoviária Federal. E aqui sentando nos meus estudos, relembrando o que eu fiz em 2019 e em 2021, eu comecei a pensar o que eu posso melhorar e o que eu fiz de errado e não deverei fazer mais daqui por diante. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu anotei para não perder muito o fim da meada, mas olha só, metade do meu tempo, galera, eu coloquei no direito. Cara, isso foi um erro gravíssimo que eu fiz, porque, na minha cabeça, eu fui para fazer o mínimo no bloco 1 e matar a pau no bloco 2 e no bloco 3. Só que, galera, você sempre erra. Por mais que você esteja preparado, você acaba perdendo uma questão aqui e acolá. E com isso, com essa estratégia, eu coloquei pelo menos 40% do meu tempo voltado para o direito. E o direito, hoje em dia, já não aprova mais ninguém. O direito não aprova mais ninguém. Basta você ver o perfil das provas da Sebrasp nos últimos anos. Eles têm focado muito nas específicas e deixado de lado ali essa questão do direito. Então, uma das coisas que hoje eu iria me corrigir é essa questão de ter focado tanto em leitura do direito. Hoje, eu acho que eu pegaria mais essa questão de exercícios, de questões, porque eu tenho uma base boa do direito. Então, eu não precisaria estar focado tanto nessa questão de leitura da matéria envolvendo, principalmente, o código penal, o processo penal. Eu acho que eu não faria mais isso. Uma outra coisa que eu fiz que eu considero que me prejudicou bastante foi ali emagrecer drasticamente um curto espaço de tempo. Devido ao TAF da PRF ser sempre muito complicado, a Sebrasp é muito criteriosa, muito rigorosa, eu coloquei como meta perder 17 quilos. Então, eu fiz uma dieta muito, muito restrita, sem acompanhamento de um profissional, consegui perder esse peso, mas o que aconteceu? Eu fiquei muito debilitado, eu fiquei exaurido, eu tinha constantes dores de cabeça, eu estudava com fome, isso atrapalhava demais o meu desempenho nos estudos, eu ficava muito fraco, porque eu fazia dieta e fazia atividade de academia, musculação, para arrebentar na barra. Então, aquilo ali me prejudicou demais na construção do raciocínio. Eu tinha dificuldade, muitas vezes, de estudar, porque eu estava com fome, porque eu estava fraco. Então, hoje, eu começaria uma dieta, eu começaria atividade de academia, de musculação, de hipertrofia, com um tempo muito maior. Eu acho que eu não, acho não, com absolutíssima certeza, eu não faria mais aquele tipo de dieta tão restrita que eu fiz, e tentando ganhar ali um desempenho, principalmente para a barra, num tão espaço curto de tempo. Então, hoje, eu conseguiria ser a menor sombra de dúvida, retirar essa minha estratégia ali, que eu coloquei naquela época. Outro fator, galera, que me atrapalhou bastante foi o seguinte, eu era assinante na época do Estratégia Concurso, só que eu consegui, com amigos, senhas, para entrar no material do Ronaldo Bandeira, do QB Concurso, do Direção, do Grand Cursos. Então, eu acabava ficando mesclando demais conteúdos de cursinhos. E, muitas vezes, eu lia um conteúdo, uma matéria, e ali eu achava que estava insatisfatório e voltava para a mesma matéria, só que de outros cursinhos. Então, isso fazia com que eu estudava um tempo superior ao necessário para uma matéria, para um assunto. Então, hoje, eu escolheria ali, no máximo, dois conteúdos de cursinhos, ou um e-mail, ou seja, só fazendo as complementações de determinados assuntos, mas eu não sairia mais estudando ali como eu estudei, pegando ali, querendo abraçar o mundo, sempre com aquela sensação, poxa, não está sendo o suficiente esse conteúdo que eu estou assistindo, que eu estou lendo. Então, hoje, eu teria ali um pouco mais de racionalidade e um pouco mais de autoconfiança em dizer, não, o que eu li naquele cursinho é o suficiente. Mas o grande problema é que, quando você ia para questões, às vezes, vinha uma questão que você não sabia, deveria estar no conteúdo que você leu, e você tinha absolutíssima certeza que aquela informação não estava naquele material. Então, gerava em mim uma ansiedade muito grande e fazia que eu saísse ali desesperado, estudando para vários cursinhos, tendo como material de vários cursinhos. Então, hoje, eu não faria mais isso. Eu pegaria ali um concurso, um cursinho que me desse o norte e talvez fizesse ali pequenas complementações. A minha estratégia, na época, foi o seguinte, fazer o mínimo no bloco 1 e matar a pau em CTB e matar a pau ali no direito. Então, hoje, eu já não faria mais isso. Eu pegaria muito o bloco 1, eu pegaria muito, principalmente, o português. Eu estudaria algumas matérias, ainda que por questões de forma mais incisiva. Eu, por exemplo, fui com a estratégia de deixar física em branco e línguas em branco. Hoje, eu já não faria mais isso. Principalmente, física, eu estudaria ali para ter pelo menos um conhecimento de 40% da matéria. E as demais que eu não soubesse, eu deixaria em branco. Estou falando da matéria de física. Então, essa questão de você ir naquela estratégia de fazer o mínimo, hoje, eu entendo que não seja ali o mais racional a ser feito. Então, na época, eu falei o seguinte, não, eu vou aqui estudar informática, estudar aqui o português, muito bem estudado, e as demais eu posso deixar em branco, porque com a minha autoconfiança que eu tinha no direito e no CTB, eu teria ali aproximadamente 75 pontos líquidos, o que me daria ali a vitória, a aprovação. Infelizmente, a minha estratégia estava equivocada e hoje eu não mais faria isso. Eu estudaria tudo, porém, algumas matérias que eu sabia que o índice de cair na prova era muito baixo, talvez eu deixasse em branco. Mas hoje eu não deixaria mais essa questão de um bloco, uma matéria inteira sem estudar, confiando ali de ter um alto rendimento em matérias que eu domino. Então, o direito hoje eu pegaria somente por questões. Eu não faria mais aquela leitura tão aprofundada como eu fiz naquele mês final ou 25 dias finais. Eu não faria mais leitura de absolutamente nada voltada para o direito. Eu pegaria somente questões, somente questões. Isso também vale para algumas coisas relativa à informática. Naquele tiro final, eu acho que eu não colocaria mais leitura de conteúdo, de matéria, de PDF ou de videoaula. Eu iria pegar somente em questões. Eu acho que algumas coisas ali que eu fiz na época, eu hoje não faria mais. O bloco 1, galera, eu hoje, no glossário total, hoje eu dedicaria em torno de 40% do meu tempo somente para o bloco 1. Eu deixaria ali o bloco 1 com prioridade hoje, deixando ali também trânsito que vem com 30 questões, que deve voltar com a mesma roupagem em 2024, 2025. Enfim, a gente não sabe hoje quando é que vai vir. Mas eu focaria novamente em trânsito, para fechar trânsito, tá? Mas 40% do glossário ficaria ali para o bloco 1, tá, galera? Então, quando você vai fazendo ali toda análise do que você fez, por exemplo, se deixa ou não em branco questões, hoje, tá? Hoje eu deixaria essas matérias, tá? Que eu tivesse algum resíduo de dúvida, eu não chutaria mais. Eu deixaria ali em branco, tanto é que quando eu faço uma análise da minha prova, porque eu fiquei com 68 líquido, tá? 68 líquido nessa prova de 2021. Se eu tivesse deixado ali, por exemplo, muitas coisas de línguas, aliás, muitas coisas não, se eu tivesse deixado línguas inteiramente em branco, eu teria entrado. Então, hoje, essa questão de deixar em branco, eu estudaria melhor essa estratégia, tá? E esse tipo de coisa você só obtém quando você ali faz simulado. Então, você consegue ter um parâmetro de quantas questões você pode deixar em branco para você fazer ali hoje a média que é necessária ali para se ingressar na Polícia Rodoviária Federal ou na Polícia Federal. Abaixo de 70 hoje, possivelmente, você não vai conseguir entrar, principalmente para o cargo de agente e de policial rodoviário federal. Então, galera, hoje, o que eu faria era isso. Enfim, cada um tem ali uma estratégia. Eu já já vou começar aqui os meus estudos, tá? Estou focando muito em português e informática, porque as demais coisas eu consigo pegar com mais facilidade, não comecendo a estudar línguas, porque é uma matéria, assim, que eu tenho profunda dificuldade, porque eu detesto tanto que eu criei um bloqueio de estudar línguas, tá? Então, eu vou tentar estudar línguas, tá? Vou fazer esse esforço mental comigo. Vou também pesquisar como as pessoas fazem para conseguir absorver essa matéria. E aí, galera, eu pretendo, né, daqui, não sei, daqui três, quatro anos, não sei quando é que vai vir essa prova, né, estar em alto nível. Dessa vez, eu quero chegar ali extremamente competitivo, porque eu não tenho intenção de sair da Polícia Civil para outra carreira policial, porque para mim, realmente, não compensa. Eu tenho casa própria aqui no Ceará, enfim, eu tenho outras atividades profissionais, então, não compensaria para mim sair aqui do Ceará para ir para um concurso estadual, ainda que fosse para pagar mais, tá? Como, por exemplo, o Amazonas, como o Distrito Federal, não me atrai, tá? Não me atrai. Então, o que eu gostaria, como ficou uma espécie de desafio de vida, era ali ingressar nos quadros da Polícia Rodoviária Federal, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!